A Secretaria Municipal de Agricultura, SEMAGRE, em parceria com o SENAR, realizou em Maracasumé o curso de cultivo do açaizeiro, com 15 agricultores do Projeto Cazulo. O curso visa trazer aperfeiçoamento no cultivo do açaí, tendo em vista a maior produtividade e lucro com a atividade. A Prefeitura tem oferecido todas as condições para as ações da Secretaria de Agricultura. E na conclusão do curso, tivemos a presença do Prefeito Tio Gal, que também não tem medido esforços para apoiar os nossos produtores. Primeiramente, quero agradecer a interlocução, o intermeio que teve da Prefeitura com o SENAR, sem o apoio da Prefeitura, do Tio Gal, aqui de Maracasumé. Nós ficaríamos de mãos atadas com essa capacitação, que é muito importante, da cultura do açaí. Então, eu quero aqui, em nome da Secretaria de Agricultura, agradecer a Secretária Franciângela, que é minha parceira de trabalho. Agradecer o Prefeito Tio Gal, que não mede esforços para que as coisas venham a acontecer no município de Maracasumé. Nós agradecemos todo o apoio da Prefeitura de Maracasumé, através do Prefeito Gal, e da nossa Secretaria de Agricultura, Franciângela, que deu todo o apoio, toda a força para ser realizado esse curso de três dias. Tiver um êxito na participação dos produtores. O açaí é uma cultura muito rentável, de valor nutricional, calórico, medicinal. É o ouro preto, na realidade. Aqui na região, como é para a Amazônia, tem muito potencial para a cultura do açaí. O açaí se aproveita tudo, desde o pomito, desde o vinho até o caule, a raiz e as folhas. E, na realidade, é a bola da vez. Com relação ao apoio que a gente tem tido, eu quero aqui ressaltar que, da parte da administração, nosso prefeito e toda a estrutura da Secretaria da Prefeitura, tem contribuído para que essas coisas aconteçam. Essa gestão está preparada, está organizada para apoiar no que foi preciso. Qualquer das secretarias que estiver precisando, nós estamos juntos para ajudar. E não é diferente a agricultura, desde o começo, de estar fazendo um belo trabalho através da nossa secretária. Eu só tenho que agradecer. Prefeitura de Maracassumé. A administração prefeito Tiugal. Agora é a vez da agricultura.